Música Olá amigos que acompanham a programação da TVA, eu sou o Gregório Silveira e hoje estarei na apresentação do programa Edição Extra. E nessa edição iremos abordar assuntos como a aprovação na Assembleia Legislativa do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Também um projeto que garante a permanência dos servidores do Porto de São Francisco do Sul e o que dá garantias de pagamento às parcerias público-privadas. Para apresentar o programa de hoje estarão comigo dois grandes jornalistas, Marcelo Espinosa, da TVA e também Denis Luciano, da NSC de Criciúma. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Gregório. Minha saudação aos telespectadores da TVA, em especial a você e também ao Denis. Denis, muito bem-vindo. Olá, Gregório. Cumprimentos a você, ao Marcelo e a todos da TVA. Marcelo, vamos iniciar falando então da aprovação aí do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Você que acompanhou de perto aí algumas mudanças importantes nesse projeto. Pois é, Gregório. Esse projeto que geralmente é aprovado no mês de julho, né, mas esse ano, como nós não tivemos o recesso parlamentar do meio do ano, em função do calendário das eleições, ele foi aprovado agora, no começo de agosto, é um projeto que passou por três alterações daquele que foi inicialmente aprovado pela Comissão de Finanças da Assembleia. É um projeto que apenas é aprovado, analisado por uma única comissão, que é a Comissão de Finanças e Orçamento. Houve a aprovação de um relatório do deputado Bruno Souza nesta comissão, porém, quando chegou em plenário, houve algumas alterações em relação ao relatório original. A primeira delas foi com relação à questão do limite do teto de gastos, ou seja, aquelas despesas primárias que são limitadas. No caso, o texto original falava, o texto aprovado na Comissão de Finanças falava em liberar, em ter teto de gastos para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas em plenário os deputados entenderam que deveria ser retirado isso, e deixado apenas a questão do teto de gastos para o executivo. A argumentação dos deputados favoráveis dessa mudança basicamente era no sentido de que o executivo não poderia intervir em outros poderes, deveria respeitar a questão da autonomia financeira orçamentária dos outros poderes, vamos dizer assim. E quem era contrário a essa alteração alegava que o teto de gastos é para o poder público como um todo. Afinal, estamos falando aí de dinheiro público, dinheiro que é fruto do pagamento de impostos. A segunda alteração foi a questão relacionada à inclusão de uma emenda na realidade, sobre tornar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias algo mais didático, de tal forma que facilite a compreensão não só dos deputados, mas do cidadão comum. De que forma isso ocorreria? Uma das sugestões é a inclusão de gráficos que apontem o comportamento das receitas e das despesas do Estado no decorrer dos últimos anos. Houve ainda uma terceira alteração com relação ao Plano Mio, que é esse plano que o governo do Estado criou para repassar dinheiro para os municípios catarinenses aí num prazo longo, vamos dizer assim. Existiu um interesse por parte do deputado Bruno Souza, no relatório dele, em garantir que houvesse a especificação no orçamento do Estado dos recursos deste Plano Mio para todos os municípios, ou seja, meio que garantir a existência de recursos para os municípios que estão sendo contemplados pelas obras e pelas ações previstas dentro deste plano. Novamente, o plenário mudou isso, entendeu que não deveria haver essa previsão no orçamento por entender que isso engessaria o orçamento do Estado. Já os deputados que defendiam a manutenção desta... constar no orçamento as verbas do Plano Mio entendem que sem essa obrigatoriedade, sem essa previsão orçamentária, não há garantia de que essas obras serão concluídas, que essas ações serão concluídas. E o Estado correria o risco, assim, de ter obras e ações paradas que já estão em andamento. Denis, mudanças importantes aí que o Marcelo colocou, né? Essas mudanças aí que foram debatidas na Assembleia e agora aprovadas, então, pela Casa. É, eu gostaria que a LDO fosse tão didática quanto a explicação que o Marcelo deu, porque esse foi um dos tópicos que foi discutido e com extrema razão por quem levantou, porque nós estamos tratando do grande arrasoado do futuro breve dos números que envolvem todos nós catarinenses. O destino daquilo que de nós é arrecadado e o destino daquilo que sai de nós, contribuintes catarinenses, para o funcionamento da máquina pública. Então, é necessário que isso seja didático. Discutir o didatismo disso deveria, por um lado, ter uma profundidade e, por outro lado, ter uma brevidade, porque é necessário que não só exista a transparência tão evidente, tão corriqueira, que está aí, né? Hoje, os elementos de transparência são tão sortidos e são tão acessíveis, mas é preciso que essa transparência nos confira condições de o cidadão lá no extremo oeste, aqui no extremo sul, lá no extremo norte, saber o que efetivamente está discriminado, o que chegou, ou o que vai para comprometimento com o pessoal, com o investimento, com a estrutura física, enfim. Isso ser didático, convenhamos, deveria ser uma premissa básica. Aquele ponto inicial da divisão do teto entre os poderes e da argumentação em prol somente do teto para o executivo em função de não haver interferência em outros poderes, nós devemos levar em conta o papel que o parlamento precisa exercer, que é justamente de debater esse tipo de questão. Então, talvez, tenhamos que, num outro momento, com, quem sabe, uma nova legislatura instalada, pensando em LDOs futuras, no início de próxima legislatura, quem sabe, chamar ao debate amplamente os poderes para que consigamos alcançar uma máxima lógica de um teto de gastos abrangente, porque, convenhamos, lidamos com uma máquina em crescimento vegetativo e uma arrecadação em crescimento oscilante, conforme as marés econômicas, conforme as marés sanitárias, como a recente, porque todos que se embrenham um pouco mais na máquina arrecadatória do Estado sabem que Santa Catarina, isso vale para a grande maioria dos Estados, vai, daqui a pouco, sofrer uma planície na linha de arrecadação, porque nós tivemos um salto recente que, não que seja artificial, ele trouxe uma consistência que, talvez, não se garanta no futuro. E aí, nós chegamos no terceiro aspecto, esse da tentativa da inclusão do Plano Mil no orçamento. Estamos diante de uma eleição para governador e já conversamos com a maioria dos candidatos e a maioria deles se empenha com a palavra no sentido de realizar aquilo que o atual governo está pondo, e pode ser que não seja o atual governo, a partir do ano que vem, e que o Plano Mil evapore-se daqui a pouco, em função de uma nova política do Estado. Então, colocar isso numa peça orçamentária, mais do que engessar, Gregório, é assinar a promissória de algo que está sendo posto agora como um compromisso e que precisa ser realizado, porque comunidades entendem que isso é positivo, gestores municipais que vão continuar prefeitos ano que vem entendem que isso é positivo. Logo, penso que, nesse aspecto, se perdeu uma oportunidade de garantir não um engessamento, mas sim uma fiança, não é um seguro-fiança de que o Plano Mil vai efetivamente sair do papel da forma como deve estar, encaixado no orçamento. Marcelo, uma das questões abordadas pelo Denis, muito bem abordada, inclusive, é essa da transparência. Muitas vezes é complexo entender como é que é feito uma LDO, como acompanhar os números e tudo mais, até mesmo os termos muito rebuscados. Isso, para quem é cidadão, que quer acompanhar, se torna complicado, realmente. O Denis tratou também dessa questão da importância da gente ser didático quando lida com esse assunto. Então, eu vou me permitir tentar ser um pouco didático aqui com relação a isso. Bom, LDO, essa sigla que a União frequentemente fala, os estados falam e os municípios também, nada mais é do que um projeto que o governador, o presidente, o prefeito é obrigado a mandar, no primeiro semestre, para o Legislativo, câmaras municipais, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, com uma espécie de esboço do orçamento do ano seguinte. Mais ou menos, seria como dizer que o governo manda uma grande planilha de Excel para a Assembleia Legislativa, e nessa planilha ele coloca tudo aquilo que o Estado vai ter de gasto e de receita no ano seguinte. Então, ele coloca quanto vai gastar na saúde, na educação, o quanto o Tribunal de Justiça vai gastar para manter os fóruns pelo Estado, o quanto a Assembleia vai gastar, o Ministério Público, enfim. E também, de onde vai vir esse dinheiro, quanto a União vai passar, o quanto o Estado pretende arrecadar com o IPVA e ICMS. Neste primeiro momento da LPO, que é a Lei de Diretivos Orçamentários, que é o que nós estamos falando agora, não existe necessariamente a colocação dos valores, da quantidade, apenas as ações, e, por sinal, têm que estar previstas numa outra lei, que é o Plano Plurianual, que é um plano de quatro anos, que o atual tem vigência de 2020 a 2023, portanto, o ano que vem é o último ano de vigência do atual Plurianual, que é conhecido como PPA, e tudo que estiver na LDO tem que estar nesse TPA, senão o Estado tem que mandar um projeto alterando o TPA. De fato, a gente, às vezes, fala com frequência dessas siglas e se esquece que a maioria das pessoas não tem familiaridade com esses termos. Mas se a gente puder explicar de uma forma bem simples, para que o nosso telespectador possa entender, o que a Assembleia votou essa semana foi basicamente uma grande planilha de Excel, onde temos tudo aquilo que o Estado vai gastar e vai arrecadar no decorrer do ano. E aí, no segundo semestre, ele manda o orçamento propriamente dito. Aí ele pega essa grande planilha de Excel e coloca os valores que ele pretende colocar em cada uma dessas ações, em cada uma dessas despesas e dessas receitas. Lembrando que o Estado já fez uma projeção de que, para o ano que vem, Santa Catarina deve contar com algo em torno de 43 bilhões de reais para 2023. 10% a mais daquilo que... Aliás, 10 bilhões a mais daquilo que o Estado imaginava que teria no mesmo período do ano passado para esse ano. E, Denis, é importante essa questão aí de como o Marcelo falou, esse aumento de 17%, mais ou menos, calculado aí, para que seja feito investimento, para que se saiba onde se coloque o dinheiro e para que se tenha realmente um norte, como se fosse uma empresa, a empresa fazendo já um planejamento para o próximo ano. E vale já para o governo. A gente não sabe quem será o próximo governo, mas já vai valer para quem assumir efetivamente no ano que vem. É, porque quando há essas... E nós já discutimos em outra ocasião aqui, né, Gregório, a questão da transição de governos. A transição de governos costuma, se não houver um governo de continuidade, havendo a continuidade, é uma leitura. Não havendo a continuidade, pode ser outra leitura. E não pode ser quando a gente avança para orçamentos fictícios, no sentido do que vai ou não vai ser feito, aquilo é fictício. Então, se a obra não começou, se a obra não está empenhada, não está licitada, se a ordem de serviço não está assinada, para falar aqui em infraestrutura, por exemplo, em obras que têm sido um grande mote atual, porque se a gente for falar de Plano 1000 aqui, a gente está falando de obras de infraestrutura que são algo que dissemina-se aí o tempo inteiro, né? A gente tem tantas sendo lançadas em várias regiões. Ontem estava o secretário lá no Oeste lançando uma obra de 100 milhões de reais numa rodovia lá em Abelardo Luz, por exemplo. Outro dia estava aqui no Sul lançando uma obra de 63 milhões numa rodovia em Praia Grande, no extremo sul, e aí temos vários outros exemplos. Então, se isso não fizer parte de uma obra fictícia, isso é factível, é realização. Agora, se estivermos lidando, e às vezes fica a parecer que está, porque a planilha de Excel pode ter a tecla do delete, tomara que não, tomara que essa continuidade de oxigenação de recursos continue permitindo essa gama de investimentos, mas é importante que esse tipo de discussão de uma LDO, por exemplo, de um plano de investimentos, de um programa futuro de investimentos, é importante que isso tenha a profundidade que o legislativo tem dado, porque o legislativo depende desse sinal que a área fazendária do Estado vai dar. O sinal dado pela área fazendária e pela política de governo é, olha, hoje nós temos esse estalto de 17% entre receitas e despesas, englobando nisso o acréscimo da receita. Que bom, podemos investir mais, podemos ampliar, aprimorar a nossa planilha de Excel, como muito bem exemplificou o Marcelo. Mas precisamos atingir um grau futuro de amadurecimento nesse nível de discussão, para que ela não fique somente num campo político, essa discussão não pode ser apenas de polos políticos, ela precisa ser união de esforços, porque ela engloba o futuro dos investimentos do Estado. Mas penso que o nível atual de discussão, embora pessoalmente entendendo que alguns tópicos poderiam ter um que outro detalhe diferente de condução, mas me parece que o todo da condução foi positivo no sentido de amadurecer uma peça orçamentária positiva e possível para o futuro breve do Estado, Gregor. Marcelo, e o cidadão que nos assiste agora, como é que ele pode acompanhar esse processo todo da LDO? Se houver também necessidade de mudança mais à frente, como é que é feito esse processo dentro da Assembleia Legislativa ou até mesmo pelo governo? Como é que é feito todo esse trâmite? A LDO, o projeto da LDO já foi encaminhado para o governador, que vai se manifestar sancionando o projeto da íntegra, fazendo algum veto parcial, eventualmente, alguma emenda parlamentar que ele não concorde. Aliás, é bom destacar que o texto original que veio do Executivo, no final das contas, saiu da Assembleia, está sendo devolvido para o governador com 45 emendas. Emendas no texto do projeto propriamente dito, também emendas em algumas ações, ali alguma obra, alguma ação prevista de investimento para o ano seguinte. O acompanhamento, Gregório, ele se dá basicamente por duas frentes principais. Um é a própria Secretaria de Estado da Fazenda, no site a Secretaria de Estado da Fazenda. Basta dar um Google ali no seu computador, no seu smartphone, e você vai ter uma área, um setor de acompanhamento das despesas, não só das despesas, das receitas, mas também do próprio teor do projeto de lei da LDO. E, fazendo a questão da Assembleia Legislativa, no portal Alesc, o alesc.c.gov.br, logo na home, na primeira página, na página inicial, ali mais à direita, à esquerda, tem toda a questão do orçamento do Estado, não só deste ano, mas nos anos anteriores. E ali tem o teor exato do projeto, as emendas, como foi a discussão. É claro que ainda é um pouco de dificuldade, porque tem aqueles termos que, às vezes, as pessoas não compreendem, ação, sob ação, rubrica. Mas posso dizer que a nossa imprensa catarinense vem fazendo uma análise mais didática também desses projetos. Então, nos sites, nos jornais, a gente encontra informação sobre isso. E na própria Assembleia Legislativa, o Departamento de Comunicação Social acompanha a votação, o trâmite desse projeto e procura explicar de forma mais simples possível. É claro, respeitando aquilo que é possível, que a gente, às vezes, ao tentar explicar alguma coisa, pode até explicar errado. Mas, dentro daquilo que é possível, explicar de forma mais didática, até para que as pessoas possam acompanhar. É difícil, é complicado, não é todo mundo que tem condição de entender. Mas tem um outro ponto também que eu acho importante. Os deputados podem ser procurados aí pelos eleitores, pelos cidadãos que, eventualmente, tiverem dúvidas. Os deputados estão acompanhando a votação desses projetos. Inclusive, pode partir do cidadão, num contato direto com o deputado, uma sugestão de uma emenda para a LDO. Agora, a LDO está pronta. O próximo passo é a LOA, que vai ser no segundo semestre, e também vai, no mesmo sentido da LDO, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Essa, sim, o orçamento do Estado vai executar no ano que vem. Denis, essa questão também é importante, como a gente está falando, do acompanhamento do cidadão, dos números do Estado. É até mesmo como o Marcelo falou, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, tem dificuldade, entra em contato, sabe como chegar, sabe como tirar as dúvidas. Mas é importante que o cidadão mesmo, que não conheça o todo, faça parte desse processo e acompanhe, realmente, porque foi ele que votou, ou foi ele que elegeu. Mas sabe, Gregório, que nós temos, eu tenho detectado, ao menos, de uns anos para cá, na tentativa de contatos que a gente faz, na tentativa de ampliar contatos que a gente faz sempre com a população, analisando o comportamento da população perante expedientes como esse, particularmente, eu tenho notado um gradual, ainda não é radical, mas é um gradual crescimento do interesse das pessoas nesse tipo de assunto. cada vez mais aparecem cidadãos que vão lá dar uma olhadinha, que se atentam para determinados detalhes, tem gente que já vai lá olhar e cobra do seu deputado. Eu vou contar um episódio prosaico do cotidiano aqui. Outro dia, eu encontrei num restaurante aqui em Criciúma, um deputado estadual, aqui de Criciúma, que estava com a sua família. Eu estava por sair, esse deputado estava chegando, se acomodou numa mesa ali, e eu vi que antes de eu ir à mesa cumprimentá-lo, um cidadão se aproximou, um cidadão aqui, até conhecido, se aproximou desse deputado e disse, fulano, eu li algo sobre o projeto X que está requerendo um valor Y para... É algo a ver com uma obra, um investimento aqui na região que esse deputado está envolvido. E aí, tá, eles conversaram, dialogaram, fizeram um breve debate a respeito, e aí eu deixei esse cidadão embora e fui ali cumprimentar o deputado e ainda comentei, poxa, deputado, que interessante isso, né? O cidadão veio aqui e o deputado disse, olha, a gente tem notado cada vez mais em agendas aí pela região, pelo Estado, que as pessoas têm demonstrado interesse. E olha que não são todos que se saem do campo de conforto, de timidez, de chegar no deputado e dizer, né? Esse disse e outros fazem isso, e um deputado comentou isso comigo e eu notei esse episódio e outras situações que a gente vem percebendo. Então, aos poucos, Gregório, me parece que a população está entendendo o papel que ela precisa exercer, que não é só ir a cada dois anos na urna deixar um voto. Isso é importante, mas que durante esse tempo todo, para ter poder de diálogo e poder de cobrança lá na frente, o cidadão tem que se empoderar das informações que estão disponíveis. E aí voltamos ao ponto inicial, a importância dessas informações serem didáticas para que mais e mais pessoas, para que daqui a pouco se torne objeto, como eu já vi também em instituições de ensino, de análise universitária. Eu sei de professores universitários que usam esses conteúdos em aulas de administração pública para fazer o acadêmico ir lá no curso de administração, de ciência política, ir lá pesquisar, no curso de ciências econômicas, ir lá pesquisar e debater em sala de aula peças orçamentárias. Então, se isso se tornar didático, esse tipo de expediente poderá ser estendido ainda mais aqui no Estado. Marcelo, isso é importante também para evitar as chamadas fake news, Ah, eu escutei falar que vai ser assim, eu escutei falar que vai ser assado. Quanto mais o cidadão se interar do assunto, não conhecendo como um todo, mas conhecendo pelo menos em parte, ele consegue argumentar, conversar e até mesmo esclarecer para outros que estão em sua volta. É, e nesse ponto, Gregório, é importante que as pessoas busquem a informação nas fontes seguras. Então, de repente, ela recebeu lá uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram falando sobre determinado aspecto da lei orçamentária no WhatsApp ou da LDO. Ao invés de simplesmente olhar aquilo e falar, não é isso, né? Veja o que realmente, se realmente aquilo procede. E existem meios para isso. A própria imprensa catarinense, os jornais, rádio, televisão, a imprensa, ela tem esse poder de certificar a notícia, ou seja, eu não acredito que um jornalista com um veículo de comunicação sério vá dar uma notícia falsa. Pode ser opinião, mas aí é um outro aspecto. Quando eu estou falando de notícia mesmo, factual, daquilo que a gente lê nas manchetes. Ou ainda mesmo, os próprios órgãos oficiais. A Assembleia Legislativa acompanha o andamento desses projetos. se o cidadão entrar no site alesc.c.gov.br, ele vai encontrar informação oficial sobre o andamento não só do orçamento, da LOA, ou de qualquer outro assunto relacionado às finanças do Estado. A própria Secretaria do Estado da Fazenda tem suas informações, até porque aquilo está sujeito à averiguação. Se houver algum tipo de irregularidade, será apontado pelos órgãos de controle. Então, nesse aspecto, é importante que o cidadão busque a informação oficial ou, pelo menos, certifique-se se ela está nos veículos de comunicação sérios. E nós temos, aqui em Santa Catarina, vários veículos sérios, jornalistas, coronistas também muito sérios, que vão dar a informação correta. Diferenciando a opinião de informação. Às vezes, o cidadão pode ser contra determinada coisa, o jornalista, mas ele dá a informação correta, mesmo ele sendo contra. A gente, às vezes, vê uma confusão muito nessa questão, principalmente por parte do cidadão comum, que confunde opinião com informação. Mas tem meio, sim, de você fugir dessa armadilha dos fake news. Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de edição extra. Não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Edição Extra e agora vamos falar do projeto que institui garantias de cobrança quando há a parceria público-privada. Então, Marcelo, vamos falar sobre esse projeto, também é importante para até mesmo o setor privado ter a garantia que vai receber aquilo que investiu. Isso, Gregório. É um projeto que entrou recentemente na Assembleia, o governo mandou no mês de julho. E, basicamente, o que ele pretende fazer nesse projeto? É ampliar a segurança jurídica de eventuais parceiros privados que queiram, juntamente com o governo do Estado, elaborar parcerias público-privadas, as PPPs, para construir uma estrada, um hospital, realizar uma ação, construir um penitenciário, enfim, a gama de oportunidades aí é relativamente grande. Santa Catarina já vem há alguns anos ensaiando colocar em prática as PPPs. Começou com o tal do Plan Muz, que foi um plano desenvolvido para a grande Florianópolis no intuito de integrar toda a parte de mobilidade da região metropolitana da capital, mas que não foi para frente. Agora, o governo do Estado tem de olho a possível criação de uma PPP para construir o complexo hospitalar do Estado de Santa Catarina em Florianópolis, reunindo em um único espaço os quatro hospitais que o governo do Estado mantém na capital catarinense. É algo que, no momento, está sendo avaliado pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado, está em fase de andamento, mas esse projeto que a Assembleia recebeu busca dar mais garantias para que os parceiros não tomem, eventualmente, calotes do Estado. Em que sentido? Ele permite que o Estado utilize recursos do Fundo de Participação dos Estados, que ele utilize recursos que a União transfere por meio de uma lei complementar aprovada em 2020 e garante o repasso obrigatório da União para os Estados e municípios, ou até mesmo, Gregorio, utilizar de bens imóveis do Estado para pagar eventuais parceiros de PPPs. Então, de repente, o Estado tem lá um terreno, não tem dinheiro no primeiro momento para pagar. Ele pode se desfazer desse bem imóvel para pagar essa dívida com o parceiro, com o eventual parceiro dessa PPP. É algo que ainda está engatinhando aquele Estado, mas é mais uma legislação, mais uma tentativa de se criar uma lei para formatar esse projeto, esse modelo de PPPs, que aqui em Santa Catarina já conta desde 2017 com um marco legal que foi aprovado pela Assembleia e também com um fundo garantidor que vai nesse mesmo sentido e ter recursos para pagar os entes privados que vão fazer parte de eventuais PPPs. Denis, essas garantias são extremamente importantes também para atrair novos investidores, saber onde é que estão colocando dinheiro, que vão ter o retorno. Então, isso aí dá uma segurança realmente para quem está investindo. E mais que isso, Gregório e Marcelo e amigos, existem mais interessados do que o catarinense pode imaginar nesse tipo de parceria, não só do ponto de vista do governo, porque para o governo é muito interessante, o que seria para alguns uma renúncia fiscal, para outros é uma oportunidade de compensar a arrecadação com investimento direto. Então, isso concilia o equilíbrio fiscal, a execução de melhorias com uma boa relação com entes, com partes que são aqueles que fomentam os cofres do Estado. Eu vou dar um exemplo de uma grande empresa aqui do sul do Estado que tinha diante da sua planta industrial a Cerâmica Eliane, uma das grandes cerâmicas do Estado, do país. A Cerâmica Eliane tinha diante da sua planta industrial mais ampla na cidade de Cocal do Sul, aqui no sul do Estado, uma estrada que é uma rodovia estadual em precárias condições. Precárias condições, era uma estrada de chão de fronte de uma cerâmica que é de alcance nacional, que gera muitos empregos, que historicamente movimenta a economia. Esse município emancipou-se em função da Cerâmica Eliane lá em 1992. E aí o que acontece? O Estado, no governo passado, fez uma parceria público-privada com a Cerâmica que apanhou parte do retorno de impostos para canalizar para investimentos na pavimentação dessa rodovia. No meio disso houve uma alteração, uma rediscussão na lei das PPPs e aí o Estado teve que completar o investimento. Mas houve uma parte realizada por intermédio da PPP e houve toda a boa vontade da empresa de realizar e o Estado foi até um certo limite porque era necessário justamente readequar algo que está sendo feito agora em nível de regras tornando mais acessível para o empresário que quer fazer o investimento e que tem o direito de fazer o investimento com esse encontro de contas porque isso é um grande encontro de contas nesse caso, por exemplo, era e em outros casos existe a oportunidade de atrair investidores interessados em ambientes melhores para negócios, em estruturas de acessibilidade melhores para colocar ali uma planta industrial nós temos um leque enorme, Gregório de investimentos que podem ser atraídos por intermédio desse tipo de adaptação então esse é o tipo de legislação sadia que só tem ganha-ganha mas ela precisa ser moldada em alinhamento pleno entre o executivo tirando amarras e vendo seus limites o legislativo que precisa ser uma parte ativa disso e o privado que precisa no mínimo ser ouvido no sentido do que pode ser contemplado de avanços mas pelo que notamos aí no apanhado feito já são ótimas notícias eu tenho certeza que nesse modelo a gente pode ter muito investimento novo arrancando com parceria pública e privada viu, Gregor? Marcelo é importante como o Denis falou ali porque amplia a capacidade do governo olhar o estado como um todo o estado é grande muitas vezes não consegue olhar como um todo vai ter alguma empresa que está na região vê que aquilo ali é viável de ser executado e o governo também vê dessa forma e isso acaba fazendo com que essa parceria beneficie todo mundo não só o empresário e o governo mas também quem está no entorno ali é e o intuito Gregório desse projeto vai muito nesse sentido de garantir condições favoráveis para que isso de fato ocorra nenhum investidor privado vai colocar dinheiro num lugar onde ele sabe que corre o risco de tomar um calote ou não obter retorno então nesse aspecto essas garantias esse sistema de garantias ele visa justamente possibilitar que esse investidor privado quando ele aportar o dinheiro numa obra num serviço numa ação por meio de uma PPP tenha segurança para continuar fazendo investimento e não tomar um prejuízo a gente sabe que existe muita incerteza em algumas questões de investimentos públicos no Brasil a gente está cansado de ver obra que para Brasil afora não é de hoje isso já é algo que vem de décadas e justamente quando você utiliza esse sistema das PVPs você tenta combater um pouco isso por quê? A divisão de responsabilidades o Estado o poder público vai ter que fazer os seus aportes também e tem garantia disso por meio desse sistema de garantias e o poder e a iniciativa privada também fazendo seus investimentos de tal forma que não fique nas costas só de um ou de que uma das partes apenas sofra prejuízo caso haja algum problema na questão do financiamento dessa obra ou desse serviço ou dessa ação prevista numa PPP aqui em Santa Catarina por exemplo eu comentei sobre esse complexo hospitalar que o Estado pretende construir basicamente o intuito é que o Estado receba o prédio pronto e aí no caso ele Estado vai ter a obrigação de equipar de criar toda a infraestrutura ele vai ser dono daquele prédio só que o parceiro privado vai poder explorar serviços e não o fim daquele complexo ou seja se tiver um estacionamento o parceiro que construiu ali o parceiro privado que construiu aquele prédio vai poder explorar aquele estacionamento para obter uma renda uma lanchonete um restaurante dentro desse complexo e outros serviços que não sejam aqueles ligados à atividade final daquele prédio que é a prestação do serviço à saúde o hospital isso aí vai ser responsabilidade do Estado e isso vale por exemplo para futuros projetos que eventualmente possam vir a ser desenvolvidos o Denis falou muito bem dessa possibilidade de infraestrutura Santa Catarina tem problemas em várias rodovias estaduais pode ser uma alternativa para você melhorar a condição de trafegabilidade de muitas delas por meio de PPPs é claro que isso aí cai porque a empresa que investir vai precisar de um retorno também seja na forma de uma tarifa de pedágio ou de qualquer outra forma causa aí um certo problema isso um certo incômodo mas é uma alternativa que o Estado pode encontrar para os próximos anos Denis você acha que esse assunto tem que ser ampliado chegar até os municípios para que os municípios também possam fazer esse tipo de parceria regionalmente para alinhar a sua administração não tem dúvida eu não penso que isso possa por exemplo desalinhar as relações entre os níveis de governo com o Estado tendo uma política e o município tendo políticas com as suas peculiaridades eu penso que primeiro é preciso haver a norma estadual para que os municípios claro tenham os seus limites façam dentro de regramentos que não transformem as parcerias público-privadas em concorrência entre entes o objetivo não é esse o Estado tem dispositivos que os municípios não tem para o Estado lidar com níveis arrecadatórios diferentes dos municípios mas os municípios tem também as suas possibilidades de serem quem sabe de duas uma ou intermediários do mesmo processo lá no município de Lages tem uma empresa que quer pavimentar uma rodovia que é municipal e que depende da autorização da prefeitura e que pode ter um abatimento X do imposto municipal e Y do imposto estadual e essa PPP ser feita em parceria entre Estado e município um modelo assim seria interessante e creio que plenamente viável pelo que está sendo estudado mas isso exige inicialmente que o Estado tome a vanguarda que o Estado crie o guarda-chuva inicial do procedimento para que ocorra esse fechamento da ideia mas não tem dúvida que os municípios têm que ser atraídos para isso eles não podem ficar à margem dessa discussão eles precisam ser postos dentro no centro dessa discussão para que alinhe-se um plano que possa incorporar municípios e Estado no mesmo viés do fomento da parceria público-privada Marcelo mudando um pouquinho de assunto vamos falar sobre um projeto também importante que dá segurança para os servidores do Porto de São Francisco da permanência desses servidores você que acompanhou de perto toda essa discussão como é que foi todo esse processo? é um projeto de lei complementar um projeto que tem uma implementação um pouco mais complexa ele é votado em dois turnos ele geralmente demanda mais ele não geralmente não ele demanda mais votos para ser aprovado de fato você precisa ter maioria qualificada para poder aprovar esse projeto e ele foi elaborado com o intuito de garantir a permanência de servidores que atualmente trabalham no Porto de São Francisco do Sul para que eles sejam mantidos trabalhando lá no Porto independente de qualquer situação que venha a ocorrer basicamente nós estamos falando de duas funções que são os agentes de guarda portuária os operadores portuários são atividades finalísticas são servidores que estão lá em função do Porto nós não estamos falando por exemplo de pessoal de limpeza ou de outra função que não é atividade fim de um porto e esse projeto estabelece que esses funcionários permanecerão no Porto de São Francisco e servidores até que termine o convênio que existe hoje entre a União e o Estado de Santa Catarina para a exploração do Porto de São Francisco vale lembrar Gregório que existe uma discussão havia uma discussão sobre privatizar alguns portos catarinenses entre eles o Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Invituba que fica no Sul do Estado então esse projeto na realidade ele trata mais da questão dos servidores independente de se houver privatização ou não qual é o intuito dele enquanto houver esse convênio entre o Estado e a União para a exploração do Porto de São Francisco do Sul esses funcionários serão mantidos na estrutura do Porto de São Francisco permanecerão trabalhando no Porto até para aproveitar o know-how a expertise que eles têm de já serem conhecedores de trabalharem lá há mais tempo o projeto está numa discussão inicial ele foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça ele ainda tem que passar por mais duas comissões a próxima é a Comissão de Finanças e depois a Comissão de Trabalho antes de chegar no Plenário para aí sim ser votado e ser aprovado ou rejeitado ô Denis essa questão que o Marcelo falou também é muito importante da privatização da intenção de privatizar os portos a Assembleia Legislativa acompanha de perto isso aí já fez algumas audiências públicas com comparecimento de empresários de prefeitos pessoas envolvidas com os portos que dizem que os portos são rentáveis e não precisariam ser eles privatizados como é que você vê essa questão nessa discussão que vem sendo feita em torno disso bom eu penso que nós temos um modelo atual que a gente convive mais aqui no sul do estado acompanha mais de perto que é o modelo do porto de Imbituba o porto de Imbituba ele tem a gestão pela SEPAR e ele conseguiu e vem conseguindo ano após ano nos últimos anos recordes de movimentação de cargas e vem ampliando a sua gama de atendimento seus destinos e vem incrementando a sua estrutura dentro de uma perspectiva de um porto ágil de um porto com uma mão de obra enxuta de um porto viável de um porto organizado e de um porto que tenta buscar via encaminhamento do estado uma política atraente para investidores privados que o digam os terminais de carga que foram revitalizados terminal granelheiro que está ganhando aporte privado então o porto de Ibituba nos traz aqui na região sendo um porto de um porte um pouco menor que o de São Francisco no sul e bem menor que o de Itajaí navegantes mas nós temos aqui uma condição portuária em crescimento e que vai estar diante aqui de uma perspectiva interessante desafiadora que é a seguinte nós temos uma conclusão de uma rodovia aqui no sul que é a BR-285 que vai trazer 7 mil veículos por dia de trânsito que não existia aqui para o sul vindo de outras rotas do Rio Grande do Sul que tomavam outros caminhos e desses serão 400 caminhões pesados de carga que vão despejar cargas diariamente no porto de Ibituba cargas que iam lá para Rio Grande no sul do Rio Grande do Sul e virão para Ibituba e não irão mais dispersar para outros portos esse é o lado positivo que nos avisa o seguinte nós precisamos continuar competitivos para poder ganhar esse tipo de concorrência mas por outro lado existe um projeto no Rio Grande do Sul o que prova que porto é bom negócio existe um projeto no Rio Grande do Sul que é a implantação do porto marítimo de Arroio do Sal que não é longe daqui que não é muito longe de nós é um porto de meio de caminho entre Ibituba e Rio Grande e esse porto poderá atrair cargas que hoje são promissoras para Ibituba então penso que esse é um momento estratégico de fortalecimento do sistema portuário catarinense passando por esse tipo de situação o público que dá certo e nós temos frações da gestão pública que funcionam frações no sistema portuário elas precisam ser mantidas incentivadas fomentadas mas é necessário que exista acima de tudo uma grande política como já temos visto isoladamente de atração de investimentos privados para o contexto dos portos porque o privado tem a expertise tem o know-how mas tendo uma mão de obra qualificada já sob a gestão do público não há por que não equalizar isso a mão de obra pública com funcionamento positivo e o investimento privado trazendo a sua expertise para agilizar eu vejo por aí um caminho promissor porque o futuro nos chama a responsabilidade de incrementar e melhorar a política inclusive alfandegária dos nossos portos e fiscal também aqui em Santa Catarina tá certo nós vamos para mais um breve intervalo e no último bloco vamos falar sobre turismo religioso é um instante só estamos de volta com o último bloco do programa edição extra e agora vamos falar de turismo religioso e um importante passo aí com a aprovação do caminho do louvor então Marcelo por unanimidade aí os deputados entenderam a importância dessa máquina aí que é o turismo e também o turismo religioso que tá no DNA de Santa Catarina é agora é lei né agora e isso é importante porque o intuito um dos objetivos uma das razões de existir do parlamento é a produção de leis nesse caso o intuito de transformar em algo que é talvez seja uma mera intenção um mero objetivo em quase que uma política de Estado ou possibilitar que isso se transforme em uma política de Estado essa rota caminhos do louvor ela foi proposta pelo deputado Milton Obos com o intuito de ligar um empreendimento religioso já consagrado já consolidado que é o santuário de Madre Paulina lá em Nova Trento na grande Florianópolis a um que tem um potencial muito grande e que deve se destacar nos próximos anos como um grande atrativo religioso do Estado que é um santuário em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes que já foi inaugurado recém-inaugurado em Tuporanga no Alto Vale de Itajaí para fazer a conexão entre esses dois santuários o de Madre Paulina em Nova Trento na grande Florianópolis e o situado no Alto Vale de Itajaí o deputado propôs a inclusão de outros dois municípios Botulverá e Vidal Ramos que ficam aí no caminho entre Nova Trento e Ituporanga com o intuito de explorar não só o caso potencial religioso mas também a questão histórica dos colonizadores de quem deu uma diferenciação naquelas regiões e também aproveitar os potenciais naturais as paisagens naturais aquela região ali tem paisagens muito bonitas é lei agora cabe portanto a Santur utilizar dessa lei para tentar promover essa rota os municípios também se atentarem à importância de promoverem a integração desses atrativos turísticos lembrando que no estado a gente tem vários outros espaços vários outros locais de interesse religioso em Santa Catarina e não só turismo religioso a gente poderia falar em várias iniciativas nesse sentido de rotas turísticas que nós temos aqui no estado Denis eu falei da questão do DNA e do estado e você sabe bem aí que a região sul é forte nessa questão do turismo religioso que é muito da intenção muitas vezes vamos dar um exemplo pequeno Maracajá fizeram uma imagem da Santa Nossa Senhora a partir do empresário da região para conseguir alavancar o turismo na região mas não só isso na região da Anrec tem vários municípios que já trabalham com isso que recebem muitas pessoas e equipar realmente essas regiões para receber bem esse turista vai fazer com que a roda da economia gire como um todo nessa região eu daria N exemplos aqui vocês conhecem você conhece vários deles Gregório por exemplo o distrito de Nossa Senhora de Caravaggio município de Nova Veneza tem um santuário diocesano ali que chama várias vezes por ano romarias do estado inteiro de fiéis que vão ali orar vão ali congregar e vão ali consumir também vão ali ajudar a movimentar a economia há cinco anos e Sara inaugurou esse que é atualmente o segundo maior santuário de Santa Catarina o sagrado coração misericordioso de Jesus que foi feito numa área doada por um empresário uma área que era privada foi doada a união de esforços diocesivos com recurso aqui ali acolá fez um santuário enorme espetacular e que também atrai fiéis cria um fluxo turístico e perto dali a prefeitura de Criciúma inaugurou há poucos dias uma rodovia a pavimentação de uma rodovia que vai ser a futura rota dos romeiros como se chama aqui de Criciúma porque vai ser um dos acessos a esse santuário inaugurado há poucos anos por quê? porque já se tem a antevisão do turismo religioso município de Treviso aqui na região menor município Danrec pegou um morro alto lá e colocou uma imagem de um Cristo lá em cima para criar ali um aparelho turístico aparentemente modesto mas muito bonito que a pessoa sobe o morro vai lá e tal também já atrai pessoas olha nós temos aqui na região N iniciativas e a maioria delas tem o ponto primordial o ponto inicial o primeiro passo é dado por algum privado por algum cidadão por alguma comunidade por exemplo tem um outro santuário que foi erguido aqui na região que é no município de Siderópolis que é também uma área que teve fomento de um empresário o empresário foi lá devoto e tal construiu uma imagem também está atraindo turistas isso tudo precisa ser unificado numa política para que as pessoas tomem conhecimento disso para que as pessoas saibam disso então creio que agora o grande papel do Estado é apanhar esses aparelhos que são ou feitos por segmentos religiosos ou feitos por privados mesmo apanhar perguntar o que precisa em curtas palavras o que é que precisa a cidadão o que é que precisa esse sujeito acionar quem sabe os conselhos de turismo nas regiões as associações municipais e criar uma grande política estadual que está vindo aí eu tenho certeza a partir dessa ideia para dar publicidade a isso o grande impulso que a força de governo pode dar agora é unificar isso num grande calendário numa grande agenda e dar publicidade estadual e nacional a esses aparelhos porque eu tenho certeza Gregório esse é um tipo de investimento que só ganha que só soma não se perde nada com isso Marcelo você citou bem antes quero voltar só um pouquinho a questão dessa iniciativa aí abriu um precedente importante porque não só olhar para o turismo religioso mas o nosso Estado tem maravilhas aí de outros caminhos belíssimos o caminho dos cânions a gente pode citar podemos citar a Serra do Rio do Rastro a própria Serra da Rocinha como o Denis falou que está para ser concluída então saber aproveitar bem esses equipamentos porque daí atraindo o turista o turista vai gerar renda para aquela região e vai retornar de alguma forma ou de outra isso é muito importante também é um precedente extremamente importante para isso sim Gregório e tem um outro aspecto que neste ano a Assembleia já aprovou e o governo já sancionou outros roteiros turísticos na forma de lei então por exemplo a gente tem um ali do sul do Estado que é o roteiro do caminho das baleias francas para incentivar a observação desses animais que é algo que a gente praticamente só consegue ver aqui em Santa Catarina então você tem trilhas tem praias em que você consegue observar ali em Garopá Bem de Tuba até aqui na Grande Polianópolis ou um pouquinho mais para o sul ali em Laguna você consegue observar não só a baleia e os seus filhotes que é algo que é um espetáculo quem já viu diz que é muito bonito foi aprovado e sancionado uma lei nesse sentido de se regulamentar esse roteiro turístico caminhos da baleia franca já tivemos projetos que foram transformados em lei com relação a rotas de cicloturismo em especial ali no Vale do Itajaí onde a gente tem já uma rota bastante consolidada e recentemente entrou em implementação um projeto também de autoria parlamentar para criar um circuito de águas termais a Santa Catarina tem aqui na Grande Polianópolis Santo Amargo da Imperatriz São Bonifácio e Águas Mornas já bastante conhecidas Santo Amargo da Imperatriz com uma história interessantíssima não é só a questão da água termal em si mas da história que tem o casal imperial Dom Pedro II e a Imperatriz Teresa Cristina estiveram nesse empreendimento na Caldas da Imperatriz que tem realmente águas de excelente qualidade e no subestado Santa Rosa de Lima Pedras Grandes tem ali um balneário em Pedras Grandes que pode ser melhor explorado Santa Rosa de Lima também tem água termal enfim são iniciativas no sentido de tentar transformar em lei portanto dar uma cara de política de estado para incentivar a exploração desse movimento de potenciais turísticos que não só as praias a gente fala muito das nossas praias geralmente os turistas vêm a Santa Catarina por causa das nossas praias mas aí tem o turismo religioso tem o turismo de águas termais tem a serra catarinense enfim vários outros atrativos que podem movimentar muito a economia catarinense Neles gostaria de falar desse ponto que o Marcelo tocou aí da questão da importância de investimentos desses equipamentos aí a gente tem um exemplo muito bom nessa região sul que é a Serra do Faxinal ficou uma lenda para sair a licença ambiental da Serra do Faxinal se batalhou muito por isso começou lá atrás por questões ambientais que não conseguia a serra andar começou a pavimentar um pedaço dela você já passou por lá sabe como é que é viu que muitos empreendimentos que tinham no topo lá fecharam famílias faliram porque não houve continuidade nesse processo de melhorias naquela região então é importante que o governo olhe bem para isso o governo parece que está se atentando mais para essas questões aí da importância da infraestrutura é mas veja que Praia Grande é um exemplo de alguns outros de modelos que surgem a partir de uma vocação nata da região para depois ter o alavancar com o investimento não vem primeiro o investimento antevendo a vocação entendeu a gente precisa da vocação florescendo do chão e ficando esplêndida enorme aos nossos olhos para que depois ocorra efetivamente o investimento é o caso de Praia Grande por quê? porque lá em Praia Grande no extremo sul catarinense tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo já viram nós temos cânions que são espetaculares é um cenário natural que não existe igual no Brasil é um cenário de referência internacional é de perder o fôlego de tão bonito que é de tão impressionante que é a beleza dos cânions de Praia Grande só que era muito difícil chegar lá eu fui duas vezes lá e numa delas me custou dois pneus inclusive porque gente é muito difícil chegar lá em função da precariedade do acesso e nós estamos falando de um lugar com um potencial turístico tão grande mas tão grande que mesmo com a dificuldade o município de Praia Grande vem registrando crescimento mensal de fluxo de turistas e algo que se torna muito promissor para o futuro então foi justamente com essa necessidade de estrutura para crescer mais é que se anteviu a necessidade de acelerar finalmente daí sim a pavimentação da rodovia que na verdade se tivesse vindo muito antes não teria feito com que essas famílias que você citou há pouco tivessem que fechar as portas de negócios desistir de restaurantes de pousadas de empreendimentos agora já está havendo um fluxo de reaquecimento que é muito importante e essa pavimentação ali da SC290 saiu essa semana a ordem de serviço a obra está começando é uma obra de dois anos lá por 2025 as pessoas que hoje rasgam pneus ou sacrificam os amortecedores dos seus carros para chegar lá elas vão chegar tranquilamente pensa só no resultado que isso vai trazer então Gregório aquela velha história o turismo é a indústria mais limpa que existe e Santa Catarina está abrindo seus olhos para isso o que me deixa muito otimista com o futuro dessas regiões que estão trabalhando com esse viés Marcelo você bem falou um pouco antes na sua última resposta sobre a questão de olharmos muito para as praias olhávamos muito para as praias antes nossas belezas naturais eram somente praias hoje a gente vê investimentos em serras como o Denis mesmo falou que são investimentos importantes vultosos para a melhoria do estado e vai fazer com que também não só o turista de fora mas os moradores de Santa Catarina aproveitem mais o estado deixem de viajar para fora aproveitem realmente Santa Catarina dentro daquela lógica de fazer do limão uma limonada a gente tem que aproveitar que o nosso momento é muito desfavorável com relação a preços de passagem aérea ao invés de viajar para fora do estado já que o avião está caro vamos aproveitar o potencial aqui do nosso estado o Denis citou essa região de Praia Grande eu particularmente ainda não conheço tenho muita vontade de ir mas já tive a oportunidade de conhecer a Serra do Rio Pasto a Serra do Corvo Branco e são lugares que eu pretendo voltar porque por mais que a gente conheça é tão bonito é tão agradável estar lá que você acaba voltando então realmente a gente tem que ver muito essa questão também do investimento em infraestrutura não adianta nada ter o potencial e você não conseguir explorar de forma adequada de forma sustentável e acho que o estado tem avançado mesmo que lentamente em alguns aspectos com relação a melhoria dessa infraestrutura ainda temos por exemplo a nossa serra ainda tem muito que aprender com a Serra Gaúcha você compara ali temos de estrutura e até de atração de atratividade ainda a Serra Gaúcha ela ganha muito da Serra Catarinense mas estamos avançando lentamente mas estamos avançando e a gente fala muito também aqui da nossa região mais serrana as praias mas o interior de Santa Catarina quando você vai para o oeste o sistema oeste também tem muitos atrativos cachoeiras florestas regiões que ainda não são conhecidas nem dos próprios catarinenses e podem ser muito bem exploradas não só questão de paisagem natural turismo religioso o turismo de negócios turismo de eventos você pode realizar de repente um evento importante em uma cidade mais afastada do grande centro como é o caso de Chapecó e aproveitar para explorar esse potencial turístico que a gente tanto fala olha com esses dois craques do jornalismo aqui viram conversaram sobre vários temas falaram sobre o estado como um todo ficaríamos aqui por mais uma hora conversando sobre outros temas mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim Marcelo obrigado realmente pela presença eu que agradeço pelo convite Gregório um abraço para você para o Denis e uma saudação especial para todo mundo que acompanhou o programa de hoje Denis satisfação tê-lo novamente e vamos já preparar o terreno para o Marcelo lá praia grande para ele conhecer bem o Gregório já andou de balão lá ele sabe bem do que ele está falando eu sei bem que o Gregório já sentiu esse frisson esse friozinho na barriga lá então ele faz o convite com autoridade Gregório uma honra revê-lo Marcelo um abraço cumprimentos a todos muito bom conteúdo estamos sempre ao dispor por aqui muito obrigado você aí de casa muito obrigado pela audiência e até a próxima